Olá galera, bom dia! Estou aqui mais uma vez conversando com vocês, esperando que tudo isso acabe logo, mas enquanto isso não acontece nós vamos tentando desenvolver algumas atividades em casa para que nós mantenhamos a nossa prática de atividade física e também que a gente desenvolva o nosso conteúdo programado. Então, na aula passada nós vivenciamos algumas atividades de jogos de rebater, onde esses jogos de rebater são bem focados em alguns esportes, vocês puderam perceber do tênis de mesa, do tênis, eu expliquei do frescobol, até a peteca, então era mais voltado para alguns esportes que vocês iam fazer alguns movimentos mais precisos, onde o rebater seria com o objetivo de ter mais cuidado onde bater para acertar um alvo já desejado por vocês. Hoje eu trago uma outra atividade de rebater, essa tem um outro foco, é um rebater sem direção, é uma atividade que a gente trabalha o beisebol, movimentos do beisebol, mas é um prédio esportivo, que é uma brincadeira, ela trabalha alguns elementos do beisebol, mas é uma brincadeira. E aí eu trago toda ela bem descrita lá, na página de tarefa de casa, ela está bem explicadinha lá. Então, para que eu fiz essa videoaula para vocês? Essa videoaula é para fazer algumas ponderações, porque lá, por exemplo, explica que essa brincadeira deve ser praticada em quarteto, o ideal dela ser praticada seria em quarteto, onde consiste em dois objetos dentro de um círculo, um campo dividido por uma linha do meio e dois objetos dentro de um círculo. Cada um da dupla vai ter um taco na mão para proteger esse objeto e a outra dupla fica fora desse círculo com uma bolinha, uma bola que for. Esse com a bola tem que jogar para tentar derrubar o objeto do adversário. O adversário, por si, vai ter que proteger esse objeto com um taco. Como que eu vou fazer ponto? Quem está com o taco tem que bater o taco no meio e trocar de lugar. Como fazer isso? Tentar rebater essa bolinha para o mais longe possível. O meu adversário vai jogar a bolinha para tentar derrubar o meu objeto e eu vou tentar rebater essa bolinha para longe, porque enquanto o adversário corre para pegar essa bolinha, eu e o meu colega vou no meio, bato o taco e troco de base. Se essa bolinha for muito longe e demorar, eu faço isso novamente. E novamente, cada batida tem uma pontuação que vocês definem. E chegando no máximo, por exemplo, vamos combinar que 50 pontos dá um vencedor. Então, se eu bati, cada batida é 10, eu bati aqui 10, voltei e bati 20. A bolinha voltou para o jogo, eu tenho que botar meu taco dentro da base, para que ele não possa derrubar a bolinha daquela base. Por exemplo, se a bolinha está aqui e eu não tiver com o taco dentro dessa base, ele pode pegar e jogar a bolinha aqui e derrubar esse litro. Bom, e quem faz ponto, quem está com a bolinha, derrubando. Derrubei a bolinha, faço 10 pontos e pego o taco. E assim por diante. Eu trago uma variação na regra, porque eu entendo que às vezes você não tem um quarteto em casa para brincar. Então, essa brincadeira com a variação, ela pode ser feita em duas pessoas. Cada uma com o taco. Eu tenho o taco na mão e tenho a bolinha. Então, eu vou jogar, eu boto o taco no chão, pego a bolinha, jogo para tentar derrubar o objeto do meu adversário. E rapidamente pego o meu taco para me proteger. Se o adversário rebater essa bolinha para longe, você tem que pegar essa bolinha. Ok? Porque você não pode, vai ter que pegar ela para jogá-la depois. Quando você sai para pegar essa bolinha, o adversário vai ter que vir e colocar o taco dele encostado dentro do seu círculo e voltar para o círculo dele. Como que faz ponto? Cada colocada, cada encostada que eu dou dentro do círculo do adversário e volto é 10 pontos. Mesmo formato de pontuação do outro. E aí, quando eu estou fora da minha base lá, quem pegou a bolinha vai ficar esperto para tentar derrubar o meu objeto. Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso sair da minha base se a bolinha estiver já próxima aqui na mão da pessoa. Pode ser feita essa variação. Então, essa videoaula é para mostrar essa variação para vocês. Não é para copiar nada agora. Eu começo o texto lá em cima com uma perguntinha. O que é jogo de rebater? É só para vocês refletirem. Não é para vocês fazerem essa resposta e me mandar agora, não. Numa próxima aula, eu vou pedir isso aí a vocês. E eu vou mandar o meu e-mail embaixo lá, certinho. Para que alguma dúvida possa surgir, quiserem falar alguma coisa, vocês me mandem por e-mail que eu respondo para vocês. Valeu? Desde já, fico um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Lá está explicando bem direitinho a brincadeira como que ela é. E que vocês consigam vivenciar isso na casa de vocês. É muito importante. Até para a prática da atividade física também de vocês. Tá bom? É praticar atividade física brincando. Isso é muito importante. Valeu? E aí, espero que vocês consigam vivenciar essa atividade. Valeu, grande abraço.